Então, galerinha, continuando aí nossa lista de banhos fervidos, lembrando que todo banho fervido você já põe direto na água quente, depois deixa ferver, esfria e vai do pescoço para baixo, poucos são os que podem ir na coroa. Esse aqui não é tão agressivo, podendo ir na coroa, mas na dúvida do pescoço para baixo. Já vai chegando aí, deixando seu like, se inscrevendo no canal e vamos nessa. Esse aqui é um banho atrativo, ele tem o poder de atrair para si o sexo, de atrair para si o amor e você encontra fácil para fazer. É o manjericão, a canela e a semente do quento. A semente do quento, ela tem forte poder de sedução, a canela funciona como um imã natural e o manjericão é uma erva de oxum, ligado também ao amor, que lá no candomblé se usa na maceração dele verdinho e aqui eu estou ensinando para vocês a usar os secos. Deixa ferver bastante, uns 2, 3 minutinhos, realmente tem que sair na água o cheiro, o cheiro é bom e você vai banhar do pescoço para baixo, lembrando que é preciso deixar esfriar, aqui eu ou fervo de manhã para dar banho de noite ou eu fervo uma noite anterior para dar banho no crente o outro dia.